Qualquer coisa, entendeu? O que fizeram ali é uma covardia. Você esperou eu parar. Esperou eu parar. O que que foi? Tira a porta do senhor do carro e da rua. A gente tá pedindo o senhor conduzir. Seu carro, você tá bloqueando a vida. Pô, eu parei ali e você viu. Você viu que ele tava com peso? Por que você tá gritando? Eu tô gritando porque ela me multou injustamente. Injustamente? Injustamente. Ela parou e olhou a minha placa. Ela tá fazendo o que? Parar e fazer diferença. Eu puxei. Você viu que eu tava com peso ali. Por que que vocês tão fazendo isso? Isso tá melhorando alguma coisa? O trânsito? Por que o senhor não parou o carro mais na frente e pegou ele aqui? Ele tava com peso. Olha o peso que ele tá aqui. Olha o peso. Mostra o peso ali. Viu o tamanho da caixa? Eu puxei o máximo que foi possível. Eu puxei o máximo que foi possível. Ainda fiz assim pra você. Eu vou passar rápido. Aí você pega e me anota. Anotou. 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 Senhor, primeira coisa aqui. Faz aqui. Faz do carro ali. Eu parei porque é uma situação decepcional. Mas aí o senhor tá bloqueando. Aí o senhor tá errando mais ainda. Eu não sei qual foi a situação que aconteceu. Mas a princípio, aqui o senhor tá parado. Aqui o senhor já tá parado. Não, eu parei porque eu não tinha outro lugar pra parar. Baixa ali na frente ali, por favor. O que que é, ó, palhaço? Tá, porque se aproveitando depois... Pô, eu parei ali e fiz assim. Eu vou sair rapidinho. Olha o tamanho do volume que o cara tá ali. Eu parei, ó. Eu parei essa parte em cima da faixa. Dá só uma encostada do veículo. Dá um currador. Dá encostada do veículo do sófixo. Pois não. Diga, mestre. O que que acontece, mestre? Parar o veículo aqui, nessa esquina... Não, eu entendo, eu entendo. Bloqueia, entendeu? Eu entendo. Eu puxei e eu... O que que a gente faz? Eu falei assim, eu vou fazer rapidinho. O que que a gente faz? Auxilia vocês a pararem aqui nesse campo. Entendeu? O que que acontece? O fluxo de veículo de lá pra cá é muito grande. Não, eu entendo. Parando na esquina, bloqueia. Mas era uma situação excepcional. Olha o tamanho da caixa de som que ele tá ali dentro. Não é... Olha o tamanho da caixa de som. O cara tava ali. Eu puxei o máximo. Fiquei com o restinho do cara em cima da faixa. E tava aberto o sinal ainda. Aí ela esperou parar. Ficou conversando com a outra e me anotou. Pô, não há necessidade disso. Ela não tava nem anotando o senhor. Ela tava verificando a placa de outro carro. Não, ela olhou o meu. Ela olhou a placa do seu marido. Não, tudo bem. Ela pode até dizer. Entendeu? Pela ignorância do senhor, agora eu não posso fazer nada. Não, você faz o que você acha que deve fazer, meu irmão. Entendeu? O que que eu vou fazer? O que que adiantou? Depois que eu soltei, eu perguntei. Você vai me multar? Vou. Porque você não pode parar ali. Então se ela falou pra você... Tá gravado. Se ela falou pra você que não multou e tá multando agora, é mentira. Porque tá gravado aqui. Você não acha correto parar em cima da página? Aí é outro assunto. Você tá dizendo que ela te falou. Garantiu que não ia me multar. Tá gravado. Tá bom, mentira. Então... Entendeu? Então tá mentindo. A situação é essa. O senhor não parar na esquina. Sempre parar aqui no canto. Evitar parar na esquina. Mas foi uma situação excepcional. Eu vou fazer uma corrida de seis reais. Ela me dá uma multa de duzentos. É uma covardia. Acabou com o meu dia. Entendeu? Tá, tá. Tu indo aí. Eu acho que é uma questão de bom senso. Agora, pô, parar ali. Esperou eu parar. Eu parei quase que na altura da viatura ali. Tava aberto, senão. Tava nem fechado pra ninguém passar. Pô, podia me liberar. Ou então apita. Não tem a porcaria da pita? Apita, ó. Sai daí, ô puto. Entendeu? Mas não pra esperar eu parar. Me dá, me dá uma faixa aí. Eu não sei bem o que aconteceu. Por que aconteceu de fato aí? Ele parou sobre a faixa e perdeu. Não, tava realmente um pouco em cima da faixa. Eu tentei puxar, eu tentei puxar. A gente sempre auxilia. Entendeu? O que acontece aqui? Entendeu? No código de trânsito, ele não prevê. Não, tudo bem. Não prevê. Desculpa, nem nada. Não prevê. O guarda atuou diante do que tá prevido. Pode tudo mais. Poderia ser feito? Poderia. É uma questão. Quando eu fiz... Quando eu fiz... Sabendo, o guarda não havia impressionado o senhor. Não, não. Ela confirmou. Ela confirmou. Não, ela confirmou que ia me multar. Não tinha. Não, ela confirmou. Não, depois. Foi depois. Não, 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 não. Ela confirmou, senão eu não tinha soltado o carro. Não havia a intenção. Depois que ela me confirmou que ia multar, bicho. Foi isso. É minha orientação. Olha só. Eu olhei pela janela e falei assim. Ó, vou sair rapidinho. Se ela dissesse assim, não faz, eu ia embora, pô. Eu vou pegar uma corrida de seis... Não, mas ela voltou. Ela falou que... Não, ela falou que voltou. Tá gravado. Não, mas depois do ocorrido. Depois do ocorrido. Não, 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 não. Antes de eu soltar do carro. Não, mas tá documentado. Ela faz o que ela achar melhor. Eu tenho todo o direito depois de recorrer. Não, eu não vou recorrer. Não. O senhor acha que taxista vai recorrer de multa, meu amigo? Eu vou parar um dia pra... O que faz isso aí é uma covardia, cara. É uma covardia. Quem parou sobre a faixa? O guarda ou o senhor? Mas é uma covardia. Mas, rapaz... Quem parou sobre a faixa? Sai daí, seu corpo. O código de trânsito não prevê isso. Então, esperou eu cometer uma inflação pra me multar. Então, é pegadinha. O senhor é habilitado. O senhor fez o curso de informação. Não, não, não. Conselho não. Conselho não. Eu conheço o código. Eu saio do código. Não, tudo bem. Agora, só fez o papel dele. Não existe nada de rádio sair. Não, mas fez pegadinha. Pô, se ela tá ali e veio eu cometer o engano e não manda eu sair... Não há intenção nenhuma. Pô, o poder público, vocês têm que ter um mínimo de discernimento. O poder público, então, um cara vê um bandido apontando uma arma. Ele vai esperar o cara matar pra prender ele? O motorista de táxi que leva passageiros, lividas, ele tem a obrigação de respeitar o corre-trânsito. Tá, tudo bem. Ele tem a obrigação de saber. Mas existe o mínimo de bom senso de um camarada que tá... O agente de trânsito, ele subentende que um profissional de trânsito, ele tem que seguir as regras de trânsito. Tá, mas se supõe... O profissional de trânsito tem que respeitar... Supõe-se que vocês vão pra rua com o mínimo de discernimento. Entendeu? Ou então a ordem é pra sair multando todo mundo na rua, a torta e a direita. Você ainda acha que tem o direito de reclamar ainda? Não, eu não fui na parte do PDS. Eu olhei pra ela... Você é profissional de trânsito? Olhei pra ela e fiz o sinal. Vou rapidinho. Olha o tamanho da caixa. O senhor viu o tamanho da caixa que ele tá ali? Não existe isso rapidinho. O senhor viu o tamanho da caixa que ele tá ali? Mas o código não prevê isso. Tudo bem, mas ela podia dizer pra eu sair. Ela esperou eu parar pra me multar. Isso que é a covardia. Não tem pra cá, não. Entendeu? Ela esperou exatamente eu parar. O senhor pode muito bem questionar, não concordar, mas infelizmente, essa é a regra. A regra foi respeitada. A regra não foi... Quem desrespeitou foi o senhor. Ela esperou exatamente, foi pegadinha. Pegadinha do falsão. O guarda atuou dentro daquilo que ele tem que fazer. Fez pegadinha. Ela esperou, ela esperou. Ficou ali, ó. Você vai pegar? Assuma o seu erro. Eu posso parar? Não, não pode. Tu manda eu ir embora, cara. Agora, pra que fazer isso? Então não tem nenhuma função ficar na esquina. Pô, um monte de coisa, irregularidade, então vai caçar outra coisa. Olha quantos guarda tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra multar um taxista que parou depois da faixa. Pelo amor de Deus. Eu tô só orientando o senhor. Não, você não tá orientando, não. Você veio dar uma desculpa pra ela. Como ele também veio desmentindo que tá gravado. Tá bom, senhor. Pode fazer outra gravação, não tá má. Então, gente, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. É você que coordena essa turma? Dessa jeito? Desse jeito? Não. O senhor é o responsável por alguma coisa? Não, o senhor é o responsável por alguma coisa? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô errado. Ah, é? Responsável por quê? Eu tô errado. Não, mas você é o responsável por quê? Pela turma toda? Eu tô errado. Com respeito disso, respeito disso, respeito disso. Eu falo sobre a faixa, pedaço. Você tá querendo questionar comigo ainda? Não, com você. Tu nem viu o que aconteceu. Tu chegou agora... Eu sou gentileza. Eu sou gentileza. Tu chegou agora... Com corporativismo e tal. Tentando proteger o que você nem sabe o que é. Olha aí, protegendo. Devia ter chamado ela e chamado a atenção. E eu que tô errado. Devia ter chamado a atenção dela. Pode, pode. Você não sabe nem o que tá falando.